Olá, interrompemos a nossa programação para acompanhar a entrevista coletiva do ministro da Defesa, Raul Jungmann, dos comandantes das Forças Armadas e do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etigóin. Eles vão apresentar um balanço das ações do Ministério da Defesa. Vamos acompanhar. Ministro da Defesa, senhor Raul Jungmann. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado aqui também pelo comparecimento. Nós estamos aqui para informar a respeito de uma reunião recém concluída com o senhor presidente da República, quando nós, juntamente com os comandantes militares e o chefe do Estado-Maior Conjunto e com a participação do ministro do GSI, aqui à minha direita, nós fizemos uma apresentação da Política Nacional de Defesa e da Estratégia Nacional de Defesa ao senhor presidente da República, que a aprovou e que, subsequentemente, ou seja, na próxima semana, será enviada ao Congresso Nacional de acordo com o que manda a legislação, sobretudo, a Lei Complementar 136. Nós vamos passar rapidamente um resumo do que foi exposto ao senhor presidente da República, iniciando pelas... opa, aí já... Isso, tem que voltar um pouquinho. Temos que voltar mais alguma coisa ou não? Ok? Bom, o rumo da defesa no Brasil, desde 2008, é dado por três documentos que sintetizam as orientações que nós temos na área da defesa do Brasil. É importante dizer que, quando falamos em defesa, primeiro, falamos de defesa nacional, que envolve toda a nação. E, em segundo lugar, que a defesa não é apenas ou exclusivamente o seu vetor militar ou as forças armadas. Ela é mais ampla. E, nesse sentido, nós temos uma política que diz exatamente o que fazer e quais são os objetivos nacionais de defesa. Em seguida, nós temos uma estratégia, que é exatamente o como fazer para poder alcançar aqueles objetivos que lá estão. E, por último, nós temos o livro branco, que é, de certa forma, um grande repositório de informações a respeito, exatamente, do componente militar que nós temos, as três forças armadas. É muito importante ressaltar que esses documentos, eles pertencem à nação, eles são abertos ao público e eles representam, em primeiro lugar, o rumo que é dado à defesa nacional pelo executivo e que vai à apreciação do Congresso Nacional e que não só está aberto a todo cidadão brasileiro ou cidadã brasileira, como também às nações amigas. Sabem, senhores, que o segredo na área militar, na área de defesa, nos levou a desastres que, inclusive, culminaram em duas guerras mundiais. A partir daí, a orientação crescente de países democráticos, a exemplo do Brasil, é exatamente de buscar a transparência, buscar fazer a sociedade participar e se engajar desse debate e, obviamente, o Congresso Nacional, como o locus da soberania popular, e, ao mesmo tempo, gerar confiança nos vizinhos. Então, esse conjunto de documentos, ele está aberto a todo e qualquer brasileiro ou brasileira e está aberto a toda e qualquer nação. Ou a qualquer nacionalidade que queira saber o rumo, os objetivos, a percepção, os cenários, os conceitos que nós temos. Além de que, ele representa, no aspecto especificamente do Congresso Nacional, uma ampliação, digamos assim, do seu mandato no que diz respeito à questão da defesa no seu sentido mais amplo. Então, esse é um documento democrático, esse é um documento nacional, esse é um documento que está, portanto, aberto às contribuições da sociedade brasileira, do Congresso Nacional e de todos e todos os nossos vizinhos. Indo adiante, vejam, nós temos aqui o que seria o histórico, exatamente como nós chegamos até aí. Em 1946, nós tivemos a criação do Estado Maior Geral. Antes disso, você tinha o quê? As Forças Singulares, está certo? Elas atuavam marinha, aeronáutica, criada em 1941, portanto, recém-criada, a marinha muito mais antiga, que é a mais antiga de todas as nossas forças, e o Exército. A partir daí, se cria o Estado Maior Geral, que vai desaguar exatamente no Estado Maior das Forças Armadas, em 69. Em 88, há um novo pacto nacional. A nação, ela repactua-se politicamente e, evidentemente, que daí defluem uma série de orientações. Isso vai gerar, em 1996, a primeira política de defesa nacional. Então, nós estamos fazendo 20 anos. É muito importante registrar o fato que nós temos duas décadas em que as forças armadas e a defesa ainda não existia, mas já trazia à nação a sua principal orientação em termos de políticas. Em 99, nós temos a criação do Ministério da Defesa, que tem um duplo objetivo. Em primeiro lugar, buscar modernamente a máxima integração entre as forças. Sobre o aspecto especificamente militar, não se concebe hoje em dia uma atuação das forças, a não ser nas suas atividades específicas, que não seja integrada. E, ao mesmo tempo, fazer o link, a ligação entre sociedades, poder civil e estruturas militares. Então, essa é uma grande contribuição à modernização e ao avanço da questão da defesa. Em 2005, nós temos a primeira atualização da política de defesa nacional, que vai acontecer ainda no governo Lula. Em 2008, nós temos o que a mim parece algo que representa, no sentido positivo, uma ruptura. Porque a estratégia nacional de defesa, que é desenvolvida pelo ministro Jobim, juntamente com o ministro Mangabeira Unger, do meu ponto de vista, reinsere as forças armadas dentro de um projeto nacional de desenvolvimento. Isso nós vamos ver daqui a pouco. Ou seja, a defesa é vetor do desenvolvimento e o desenvolvimento, evidentemente, é essencial para a defesa. E isso significa um redesenho extremamente importante do papel da defesa dentro de um projeto nacional. Nós tivemos a primeira atualização em 2012 e agora nós estamos fazendo, em 2016, a sua segunda atualização. Eu fui relator da Lei Complementar 136, que justamente trata da política, da estratégia e do livro branco. E me lembro, quando participava daqueles debates no Congresso Nacional, que a recepção que nós tivemos foi uma recepção que, de fato, reconhecia que nós estávamos alargando o papel do Congresso Nacional na expectativa do seu maior envolvimento e também da nação, de forma transparência, democrática, participativa, nos destinos da defesa nacional. E hoje nós trouxemos essa atualização, que nós vamos passar agora a falar para vocês, sumariamente, que acabou de ser aprovada pelo presidente e, na próxima semana, nós enviaremos ao Congresso Nacional. Política Nacional de Defesa. Esse é o texto. Apenas é o indicativo, onde temos os fundamentos, ambiente nacional, ambiente internacional, a concepção política da política de defesa, que é algo novo, não tinha no anterior, os objetivos nacionais de defesa, que são oito objetivos, e as considerações finais. Vamos lá, Cunha? Esse gráfico é um gráfico extremamente importante que eu chamo a atenção. Nós, evidentemente, quando pensamos numa política nacional de defesa, nós pensamos com base em uma geografia, em uma geopolítica, por assim dizer. E os senhores veem ali que o primeiro círculo é o nosso ambiente regional, é a nossa casa. Nós temos que pensar primeiro na nossa casa. E a nossa casa, por óbvio, é a América do Sul. Então, o nosso entorno regional, ele concentra as nossas atenções em termos de defesa, claramente. Sempre lembrando, defesa é muito mais do que um vetor militar, está certo? Ou seja, aquela é a nossa área, digamos assim, prioritária. Em seguida, os senhores têm o entorno estratégico. Ou seja, é como se você expandisse aquela atenção. E ela vai alcançar o quê? A costa ocidental da África, ela sobe até ali o Caribe, mais ou menos. Evidente, tem toda a costa pacífica da América do Sul e se projeta até a Antártica. Então, em resumo, eu poderia dizer que no pensamento da política, na estratégia de defesa nacional, nós temos três componentes que são, digamos assim, objetos primeiros da nossa atenção, que nós temos que dar. Do mesmo jeito que os Estados Unidos têm que se preocupar, por exemplo, com o seu entorno estratégico, que a Europa tem que ter, a Ásia tem que ter e assim por diante, é evidente que nós pensamos o mundo, mas nós temos que reconhecer que a nossa casa, os nossos vizinhos, eles são, de fato, prioritários para a defesa e para a política de defesa nacional. E, evidentemente, que eles estão ali representados. Primeiro, no entorno regional, depois no entorno estratégico, que inclui a costa ocidental da África, como eu já disse, a África do Sul, a Antártida e uma projeção mais ao norte. A paz e a estabilidade nas relações internacionais requerem ações integradas e coordenadas nas esferas. E aqui eu chamo a atenção, porque, de certa forma, isso é o coração daquilo que se pensa. É indissociável a defesa do desenvolvimento e da diplomacia. Não se pode conceber a defesa, uma ação, digamos, militar, que não esteja enquadrada, relacionada com a diplomacia. Inclusive, eu deveria ter hoje de tarde um seminário aberto pelo ministro Serra e por nós, exatamente para discutir e afinar, digamos assim, os nossos discursos com relação à diplomacia, com relação à defesa e com relação ao comércio. Ou seja, nós precisamos, ao máximo, pensar e agir juntos no que diz respeito à diplomacia e também à questão de defesa. E o desenvolvimento, que, de fato, é a nossa própria possibilidade, falando assim nos limites, de existir uma política de defesa e uma política diplomática, da certa diplomacia. Por quê? Porque ele é fundamental para reduzir tensões, porque ele é fundamental para que você tenha condições de realizar uma defesa, para que você faça uma dissuasão decisiva. Então, esses fatores, eles interagem e, evidentemente, que são levados em conta na política. Vamos lá? Quais são os nossos objetivos nacionais de defesa? Eles direcionam, eles fazem a ponte entre a política e a estratégia. Os senhores devem estar recordados que, lá no início, nós mostramos três livrinhos. Então, quando nós falávamos de política, nós dizíamos o seguinte, é o quê? Política é o quê? É o nosso rumo. Bom, como fazer o rumo é dado pela estratégia. A mediação entre o como e o quê, ela vem pelos objetivos. Então, os objetivos, a partir de uma concepção de uma política, ele orienta a estratégia, o como fazer. Então, vamos adiante. Os objetivos nacionais de defesa, eles estão ali, são oito. Eu também chamaria a atenção dos senhores, porque, de novo, aí está um core, não é? Da própria política, nesse resumo que nós apresentamos. São oito objetivos. Primeiro que tudo, garantir a soberania, o patrimônio nacional, a integridade nacional. Isso vem na nossa Constituição. Isso é praticamente uma transliteração do que é um objetivo relacionado à defesa no Brasil. E ele, evidente, assume o primeiro patamar. Em seguida, assegurar a capacidade de defesa. Sem capacidade de defesa não se pode alcançar o primeiro dos objetivos. salvo aguardar as pessoas, os bens, os recursos e interesses nacionais situados no exterior. Nós temos hoje comunidades de brasileiras que estão no exterior. Isso, inclusive, recente. Nós tivemos, quando a última vez que nós tivemos que cuidar disso e trazer contingentes de brasileiros que estavam no exterior, que nós tivemos que fazer? Quando foi? Foi em Líbano. Foi em Líbano. Foi em Líbano. Os senhores sabem que hoje nós temos uma missão de paz à Unifil, que é coordenada. Ela é mais a questão de policiamento marítimo, para evitar que, enfim, cargas de armas e de outras coisas mais venham a interferir no conflito existente no Líbano. E nós lideramos isso aí. Mas, no passado, nós tivemos que fazê-lo. E, sendo o Brasil um país que tem comunidades e bens no mundo afora, nós temos que ter a capacidade de preservar os nossos nacionais. E de salvaguardá-los. Então, esse é um dos nossos objetivos. Contribuir para a preservação da coesão nacional. Vou dar um exemplo claríssimo para os senhores. GLO, garantia da lei e da ordem. Quando está ameaçada essa coesão, essa unidade, por exemplo, pela incapacidade que tem um Estado da federação de fazer valer a ordem dentro do seu território, por assim dizer, e a partir de determinação do Presidente da República, os senhores sabem, recentemente, nós atuamos no Rio Grande do Norte. Nós atuamos, por exemplo, tendo que utilizar no Rio de Janeiro durante 58 dias, por exemplo. E, em outro nível, hoje, no Nordeste brasileiro, 4 milhões de nordestinos recebem água. E isso é feito pelo Exército Brasileiro. São 4 milhões de pessoas que estão submetidas ao flagelo da seca, que já vai no seu quinto ano, e o Exército está lá. Assim como, por exemplo, a aeronáutica faz transplante de órgãos, assim como a marinha se desencube de funções de polícia marítima e assim por diante, e outras mais. Então, é aquilo que se encontra ali no item 4. Item 5º, contribuir para a estabilidade regional e para a paz e segurança nacionais. Nós entendemos, e aqui eu estou falando no contorno, no entorno do Brasil, que um dos nossos objetivos para o nosso desenvolvimento é que haja paz, que haja estabilidade. Então, por exemplo, a nossa missão no Haiti é um exemplo claríssimo disso. Nós estamos lá, na Minostar, já estamos há 12 anos lá, e o que é que nós estamos fazendo lá? Nós estamos liderando uma força de paz que visa promover a paz e a estabilidade, porque isso é importante para nós. Nós queremos paz, queremos estabilidade, queremos democracia no nosso entorno. O Barão de Rio Branco costumava dizer que vizinhos fortes, vizinhos desenvolvidos, eram, de certa forma, uma prerrogativa da própria estabilidade do nosso país. Instabilidade, muitas vezes, produz instabilidade. Então, é uma preocupação nossa também ajudar no sentido da paz e da estabilidade. Contribuir para o incremento e a projeção do Brasil do conceito das nações e sua inserção no processo decisório internacional. Eu poderia, mais uma vez, recordar a missão de paz. Hoje, nós temos uma demanda sobre o Brasil de que ele realize missões de paz em vários lugares do mundo. Na África, na Ásia, que nós temos também, e assim por diante. Isso se deve ao fato de que os brasileiros, pelo fato de não terem grandes divisões internas, e eu digo até de ser um país mestiço, e, ao mesmo tempo, de sermos um país que é globalizado, no sentido que, aqui dentro, nós temos convivendo árabes, israelenses, judeus, árabes, cristãos, nós temos italianos, nós temos... Enfim, o Brasil já é um país globalizado nesse sentido e que convive em paz, nós podemos, de certa forma, exportar essa capacidade que nós temos de conviver, que, muitas vezes, não é factível para outros países. Então, essa é a razão do sucesso e de que o Brasil, hoje, tem uma grande demanda, acreditem, para integrar missões de paz mundo afora. Não só pelo que o Brasil representa diplomaticamente, pelas suas forças armadas, mas também pelo fato que nós conseguimos, de fato, como, por exemplo, acontece no Líbano, como acontece hoje no Haiti, harmonizar as diversas nações e suas forças armadas, fruto da nossa cultura. Então, isso também é importante. Por fim, promover a autonomia produtiva e tecnológica na área de defesa. O que é isso? Você não pode pensar em uma defesa que assegure a soberania sem você ter uma indústria e uma tecnologia autóctones, autônomas, nacionais. Isso é patente. Quando se observa que países que não desenvolvem uma base tecnológica e uma base industrial, eles não têm a capacidade de prover as suas forças armadas e a sua defesa com a necessária independência e soberania. O Brasil hoje tem uma base industrial de defesa, para os senhores terem uma ideia, que, segundo a FIP, Fundação São Paulo, tem um produto de aproximadamente 200 bilhões e emprega, no seu binômio, defesa e segurança, talvez algumas centenas de brasileiros. Então, a base industrial de defesa, inclusive nós estamos tendo uma amostra, uma feira que está acontecendo aqui. Onde é que é o local? No centro de convenções. Os senhores podem ver lá uma grande feira, uma grande mostra da BID, que lá se encontra. E amanhã, pela manhã, nós estamos no Itamaraty, abrindo um diálogo de alto nível com os Estados Unidos sob base industrial de defesa. Estarão aqui entre 50 a 60 empresários dos Estados Unidos, comandados pelo subsecretário de comércio, também dos Estados Unidos, que vão se reunir com 80, 90 empresários do Brasil para discutir oportunidades de mercado lá e oportunidades caras. E nós temos sido procurados por outros países que também querem dialogar e, conosco, discutir parcerias. Porque o Brasil hoje, seja com a Embraer, seja com muitos outros produtos ou empresas, em vários deles, evidente que não em tudo, mas eu diria que está em nível de Estado da arte. E isso é fundamental para a autonomia e independência do país. Por fim, e isso nós estamos fazendo aqui, ampliar o envolvimento da sociedade. As Forças Armadas são do Brasil. A defesa é do Brasil. A defesa é da nação. A nação é democrática e, evidentemente, a sociedade. Que, em última instância, quem responde, tanto pelas Forças Armadas como também pela defesa, ela tem que participar, tem que conhecer, tem que debater e tem que contribuir, exatamente para que a gente possa ter esses rumos sendo aceitos por toda a nação. Chegamos à estratégia, que é o como fazer. Nós vimos, lembram, política, objetivos. Agora chegamos na estratégia para concluir. Aquilo ali é exatamente o índice, poder nacional, as ações de diplomacia que nós inserimos e também colocamos ações, além da própria estratégia, as ações que corporificam cada uma das estratégias. Vamos adiante. Nós temos três setores que são setores que nós consideramos, dentre muitos outros, mas estratégicos. Se os senhores olharem, são setores muito, muito focados em tecnologia, inovação e desenvolvimento. Quais são eles? O setor cibernético. Para os senhores terem uma ideia, nas Olimpíadas nós fizemos quase 1.500 ataques cibernéticos. 1.500 quase. Nenhum deles conseguiu derrubar nossos sistemas, digamos assim, estratégicos. Mas foram 1.500 ataques de hackers e de outros que aconteceram. Então, este é um setor que é decisivo, para, no mundo que vive em rede, no mundo da internet, em que há essa comunicação instantânea, é evidente que esse é um setor que nós temos que estar na fronteira e buscar ficar na fronteira dele. E quem lidera esse movimento no interior da defesa é o Exército. O setor espacial, cada vez mais, quem não tem o domínio, quem não tem o conhecimento do espaço, que essa é uma fronteira decisiva para a soberania das nações, para a independência das nações, efetivamente perdeu o bonde. Não é apenas o aspecto aéreo, é aéreo e espacial. E isso inclui lançamento de foguetes, isso inclui satélites de alta, de baixa altitude, isso inclui a capacidade de monitorar a Amazônia, de monitorar as nossas águas juridicionais, fronteiras, por exemplo. Então, esse setor é liderado pela aeronáutica. E, por fim, o setor nuclear. Aqui, quando nós falamos nuclear, é bom deixar logo de partida que não se trata de uma tecnologia bélica, mas se trata de uma tecnologia voltada ou para fins civis ou para fins militares, que não são fins bélicos. Exemplo disso, o programa do submarino nuclear. Esse programa, ele é estratégico e essencial. Por exemplo, nós temos as plataformas, só para dar um exemplo, uma boa parte da riqueza do Brasil do pré-sal e outras riquezas se encontram no fundo do mar. Então, é preciso ter uma capacidade de defesa. E uma ferramenta decisiva é exatamente o submarino nuclear, pelas suas características, pelo tempo que ele pode permanecer submerso, pela sua capacidade de dissuação. Quer dizer, para qualquer esquadra contar, por exemplo, com inimiga que seja, que nós não temos, graças a Deus, mas, para qualquer esquadra, você contar com um submarino nuclear é um fator de dissuação, porque é dificilmente detectável, porque, enfim, uma capacidade ofensiva e tal, etc., etc. Então, para um país que tem 7 mil quilômetros, está certo? De fronteira marítima, não se pode negligenciar essa capacidade. Então, o ProSub, que tem quatro submarinos a diesel e um nuclear, é decisivo. E essa tecnologia é fundamental também para fins pacíficos. Aliás, uma coisa importante para se dizer, quando você desenvolve tecnologia no âmbito da defesa, ela é dual, ou seja, ela é apropriada pela sociedade e amplia a fronteira tecnológica e de produtividade de um país. Um exemplo claro disso é a internet. Ela foi concebida inicialmente para fins de defesa. E se transformou em algo que todos estão utilizando aqui. Muito bem. As capacidades nacionais. A defesa não é concebida apenas como algo militar. Ela depende de uma capacidade mais ampla do país. Depende dos seus recursos materiais. Depende dos seus recursos humanos, da sua tecnologia, do seu centro de pesquisa, da sua universidade. Depende da sua capacidade de governo. Então, quando nós falamos capacidades nacionais de defesa, é algo que inclui todos os níveis e setores que contribuem para que o potencial de defesa e a capacidade de sua ação de um determinado país, no nosso caso, o Brasil, se dê. As estratégias geram, os objetivos geram as estratégias e as estratégias se dividem, claro, em ações. As estratégias são um nível, por exemplo, de escolha e de decisão que impliquem subníveis, em fracionamento daquelas estratégias que transformam em ação. Vamos lá? Aqui os senhores têm ela. Eu não vou relacionar. Os senhores podem pedir o caderno e os senhores vão ter aí, claramente, as estratégias que estão aí litadas. São 18 as estratégias na nacional de defesa. Por fim, opa, o fim é que eu pensei que ainda tinha uma planilhazinha, mas ainda disponibiliza mostrando a estratégia, aliás, o objetivo, a estratégia e uma ação, que é aquilo que eu chamei de fracionamento. Então, em linhas muito gerais, foi isso que foi submetido à apreciação do senhor presidente da República, que a aprovou, e será enviado ao Congresso Nacional na próxima semana. E que nós contamos com a colaboração de vocês. O Brasil é um país do soft power. O Brasil, como se diz, sobretudo na área diplomática, é uma potência da paz, mas um país que não pode dizer não quando precisa dizer não, é um país que não tem soberania. E ainda que nós não tenhamos ameaças tangíveis, nós temos problemas transfronteriços, que é outra coisa. Mas ainda que não tenhamos, no presente momento, ele é mutável. Nós vivemos num mundo de grandes mutabilidades, de grandes mudanças, por assim dizer. Então, o Brasil precisa ter a capacidade, como dizia o ministro Chobin, de dizer não quando for preciso dizer não. E isso se faz a partir de uma capacidade de defesa. Aqui não há capacidade de agressão. O Brasil é um país que prima pela paz, pela solução multilateral dos conflitos. E um exemplo que nós damos é a nossa própria relação que nós temos com os vizinhos, mas um país que não é capaz de, ao falar, ter capacidade de agir para sustentar o que fala, é um país que evidentemente não está cumprindo com o dever de garantir a si próprio e a sua população. Muito obrigado. Estamos à disposição. Se algum dos senhores aqui presentes, algum ministro e comandante quiser fazer algum complemento, fique inteiramente à vontade. Se não, bola com vocês. Obrigado. 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 A primeira questão é de Roniara Castilhos da TV Globo. Boa tarde, ministro. Boa tarde a todos. Queria falar um pouquinho sobre segurança nas eleições. Queria que o senhor comentasse sobre essas questões que estão acontecendo ontem em Goiás, hoje Bahia, Minas Gerais, Maranhão, Mato Grosso. Há um levantamento do TSE apontando que ocorreram 20 homicídios de candidatos e pré-candidatos até o fim de agosto. Aí nós temos esses casos de ontem e de hoje. Queria saber se o presidente Temer chegou a fazer algum pedido especial e qual vai ser o trabalho dos senhores para a segurança das eleições. Obrigada. Bom, tradicionalmente e constitucionalmente as Forças Armadas prestam apoio à justiça eleitoral no período de eleições. O que eu vou dar alguns dados para os senhores aqui são dados que são parciais. Por que parciais? Porque continuam chegando pedidos. Então, é a parcial que nós temos hoje. Nós acredito que, sei lá, acho que amanhã, sexta-feira ou não mais, não sei se sábado teremos algum pedido adicional. Mas as Forças Armadas prestarão apoio como sempre fizeram em todo o território e atenderão integralmente ao pedido da justiça eleitoral assegurando condições aonde for demandado o nosso papel que ela se realize com paz e com tranquilidade. Então, rapidamente, nós temos hoje um cenário em que serão empregados 25 mil militares e esse número, lembro sempre, pode crescer a partir de novas demandas. em 408 localidades, está certo? Leia-se, em municípios, e em 14 estados brasileiros. Então, veja bem, essa, a demanda está mais ou menos na média, está um pouco acima, eu acho que ela vai ficar um pouco acima de anos anteriores, porque, me corrija, comandante Vilas Boas, ficou em torno de 300, 350. 200 e 300. 208, na eleição anterior? Ou não? Não. Não. Eu lembro que no TSE, o ministro Gilmar falou em alguma coisa em torno de, sei lá, 300. E nós, evidentemente, estamos já um tanto ou quanto além. O custo disso, dessa operação, que é totalmente arcada pela justiça eleitoral, até aqui, de 23 milhões. Com relação a esses fatos e ocorridos, evidentemente que nos preocupa, preocupa o presidente Temer, mas esses são fatos sobretudo policiais, não são fatos relacionados à defesa. A defesa, ela participa assegurando votação e apuração, transporte de urna e, evidentemente, a paz e a tranquilidade para que possa ocorrer nesses municípios e nós cumprimos isso integralmente. Ok? Ip Matoso, do G1. Boa tarde, ministro. Boa tarde a todos. Ministro, sobre o livro branco, queria, se for possível, que o senhor apresentasse alguns pontos do que constam do livro, o que o livro vai apresentar de estratégias, por exemplo, para a marinha, para a aeronáutica, para o exército, o que vai estar, pelo menos, os pontos principais do livro para a gente poder detalhar. Obrigado. Eu vou passar, primeiramente, ao chefe do Estado do maior conjunto e, depois, a cada um dos comandantes de força que podem complementar melhor do que eu, diga-se de passagem, respondendo a essa sua pergunta. O livro branco, basicamente, ele mostra os cenários nacional e mundial e mostra o inventário das Forças Armadas e aqueles projetos mais importantes das Forças Armadas. Ou seja, é aquele livro que dá transparência do que são as Forças Armadas. Lá também, então, o número de homens, de militares das Forças Armadas, os orçamentos das Forças Armadas, os gastos em defesa. Ele não entra na parte de ações. As ações estão na estratégia nacional de defesa. Complemento a aeronáutica, exército, marinha. Ok? Lisandra Paraguaçu, Reuters. Boa tarde, ministro. São duas questões. A primeira delas é relativa à estratégia de defesa. Eu queria saber se nessa previsão, nessas modificações que foram feitas, existe alguma previsão de compra de equipamentos para as Forças, de recomposição, porque isso é, tradicionalmente, uma queixa das Forças. a gente sabe que tem os caças, mas está sempre faltando alguma coisa. A segunda, eu não tive a oportunidade de falar com o senhor desde então, mas eu queria saber se, em relação àquela matéria sobre a Taurus, treventido, armas para o Iêmen, foi, eles usaram uma licença prévia de exportação, dizendo que iam vender armas para outro país para então vender para o Iêmen. Eu queria saber se, por causa deste caso específico, se foi feita alguma revisão nessas licenças prévias, se tem alguma modificação, se foi feita algum contato com a Taurus, se as Forças Armadas vão mexer nesse tipo de coisa que é uma coisa que pode prejudicar o país. Com relação à sua primeira das perguntas, me desculpe. A primeira pergunta? Sim. Dos equipamentos, eu queria saber se tem alguma previsão de recomposição de equipamentos. Nós temos, evidentemente, projetos estratégicos que são desenvolvidos, que são projetos, digamos, novos, que estão em curso, estão acontecendo, mas ainda não se concluíram. Exemplo claro que nós temos é exatamente da questão do ProSub, que envolve tanto a tecnologia, nós nos capacitarmos para a tecnologia de produzir um submarino atômico, como também a diesel. Nós estamos exatamente desenvolvendo isso. Nós temos um programa como o Guarani, que está também em desenvolvimento. Nós temos o AST, nós temos o Satélite de Baixa Altitude, nós temos o CISFROM, que é um grande sistema de monitoramento integrado da Amazônia. Então, isso é um projeto estratégico que estão se desenvolvendo. Evidentemente, que esses projetos, eles não poderiam, digamos assim, se excluir do cenário fiscal brasileiro que nós temos hoje. E isso implica e vem implicando em um movimento das forças, no sentido de racionalizar os seus gastos, de enxugar, está certo? Inclusive, a sua presença física em alguns lugares, isso já vem acontecendo nas forças. E também há um outro dado, por exemplo, que é a mudança de patamar tecnológico também leva a uma redução de infraestrutura ou de estruturas. Cito o caso da aeronáutica. Hoje, você tem uma capacidade, por exemplo, de transportar tropas, só para dar um exemplo, em aviões, em aeronaves, muito maior do que você tinha anteriormente e também uma capacidade de cobrir distâncias que você não tinha. Não apenas isso, mas também por isso, quer dizer, mudanças tecnológicas levam à redução das estruturas. Correto, Rossato? Então, levam e isso tem que acontecer. Isso também acontece no Exército, isso acontece na Marinha. Então, nós temos que nos adequar à realidade fiscal do país, procurando fazer o equilíbrio entre a manutenção de projetos estratégicos e, evidentemente, o aparelhamento e a capacidade operacional das nossas forças. Isso implica em sacrifícios, sim. Isso implica em, muitas vezes, você esticar determinados cronogramas também. Mas tenha certeza que a capacidade de atuação, quando necessário, das forças armadas não é alcançada. A exemplo do que aconteceu no Rio de Janeiro, nós utilizamos 23 mil homens durante 58 dias com toda a infraestrutura, com todo o apoio, sem nenhum incidente, e que, em grande parte, veio de outros Estados. Então, a capacidade operacional das forças e de sua ação, ela não está comprometida. Agora, não resta dúvida que nós temos que realizar racionalizações, enxugamento e, muitas vezes, fazer com que cronogramas, eles tenham que ser esticados fruto da nossa realidade fiscal, mas não compromete, não é, não compromete a nossa capacidade operacional. A segunda das questões, quem... Sim, você? Pois não. A segunda questão traça-se de uma venda que foi divulgada na mídia, de pistolas, na realidade, e revólver Taurus que foram feitos para, do Brasil para o Digiboot. e a mídia depois... Foram cinco vendas feitas, no final de 2013, início de 2014 e uma dessas no início de 2015. Houve uma denúncia que saiu que teria um cidadão do IEM que residia no Brasil que estaria intermediando essa venda e teria interesse de que houvesse um desvio do destino final. Quando é feita essa venda, esse produto, ele tem um... O destino final fica a ligação e isso é a recuperação internacional entre o Brasil e o país que recebe, onde é feito, chama-se do end-user, o destino final do produto. A partir daí, a responsabilidade é dele. Qualquer coisa diferente disso seria a responsabilidade do próprio país desse desvio. Mas, tão logo se soube dessa informação, a própria Taurus se encarregou de retrair com duas remessas, três deras foram feitas por via aérea, duas por via navais, foram retraídas essas remessas e devolvidos o dinheiro para o país. E essa informação nunca foi confirmada de que esse cidadão teria realmente intermediado essa relação. Na ministra da Defesa, ele aparece aí por intermédio do Exército, que tem uma diretoria de fabricação de produtos controlados, que apenas verifica a legalidade da documentação dessa transição do material. E somente isso. Gostaria apenas de complementar dizendo que, nesse momento, se encontra em curso uma atualização da resolução, se não me engano, a 105, que trata especificamente dessa área. Isso é uma atualização periódica que se faz, sempre buscando a objetividade e a transparência através de consultas que estão sendo feitas e que, obviamente, os senhores em breve tomarão conhecimento. Simone Iglesias, o Globo. Boa tarde, ministros. Boa tarde, senhores comandantes. O governo está finalizando para a próxima semana ou ainda para outra a reforma da Previdência. Eu gostaria de saber, ontem teve uma reunião com os senhores e com o ministro-chefe da Casa Civil para tratar sobre esse tema. E eu gostaria de saber o que está em negociação, se as Forças Armadas vão entrar nessas modificações e se vocês aceitam algumas sugestões que estão sendo feitas, como o aumento da idade, por exemplo, de 30 para 35 anos. O que está se pensando para a categoria de vocês? Obrigada. Três pontos a respeito dessa questão. Em primeiro lugar, é que não há nada decidido e que, enquanto que o presidente não tiver uma decisão sobre o assunto, não nos cabe aqui fazer comentários. Então, isso é algo que está em nível da Casa Civil e será submetido ao senhor presidente da República. Em segundo lugar, dizer, e eu vou, na verdade, repetir o que é uma opinião pessoal nossa no debate, que não quer dizer que será a única nesse debate, de que eu entendo que Forças Armadas, elas, de fato, têm, na verdade, não é uma previdência, é um sistema de proteção social. Militar não tem previdência. e eu entendo que a Constituição ela trabalha com duas categorias, o servidor e o militar. Então, a separação não é algo, por exemplo, que nós estejamos criando ou propondo, ela é algo que o constituinte de 88 ele já fixou. Existe o militar, existe o servidor. E eles têm distinções e singularidades. e, no meu entendimento, que, obviamente, o que irá prevalecer é a decisão do presidente e ela será integralmente cumprida, não tenho a menor sombra de dúvida disso. No meu entendimento, é que, em benefício do Brasil e que, também, da defesa, eu acredito que elas devam continuar separadas. Entretanto, e eu chamo muita atenção para isso, não quer dizer que a defesa e as Forças Armadas não se disponham a contribuir com a reforma. O que nós defendemos é que, dada a nossa especificidade, a nossa singularidade e o que está na Constituição, é um ponto de vista que eu externo aqui, deve ser preservada essa separação. Entretanto, as forças entendem que, e a defesa também, que a reforma da presidência é algo fundamental para o Brasil, é algo decisivo, é algo que tem que ser enfrentado, que este é um rumo que o governo está dando e que está correto, não há discordância contra isso, e que nós temos, de fato, com as nossas especificidades, com as nossas singularidades, a disposição, como todos, de dar uma contribuição para que ela aconteça. Ok? Marina Dias, Folha de São Paulo, é a última jornalista. Boa tarde, ministro, boa tarde, comandantes. Só para ficar claro, estou aqui, só para ficar claro, não houve um pedido especial do presidente Michel Temer sobre aumentar o efetivo das forças armadas nessas eleições. O senhor disse que a demanda está um pouco acima da média, mas não foi um pedido específico da presidência. Veja. Eu tenho outra pergunta, na verdade, isso era só um pequeno esclarecimento. Quer fazer, então faça. Não, a minha pergunta é, se tem uma mudança radical ou uma mudança bem específica no livro branco em relação a 2012, eu estou lendo aqui essa questão, concepção política da defesa, posicionamentos políticos na área da defesa, isso como uma novidade aqui. Aí eu queria que o senhor explicasse um pouco o que seria esse posicionamento político da defesa, que parece que é um ponto importante no livro novo. Veja, com relação à primeira das questões, quem faz a demanda é a justiça eleitoral. Então, não é o presidente, não somos nós, por assim dizer. Vamos supor que a demanda fosse 200, isso corresponderia a uma necessidade de efetivo, que é calculada em função da experiência anterior e da necessidade. Se ela chega a 300, é outra, a 400, a 500, tomara que não chegue. porque é muita coisa. Mas, de qualquer sorte, ela é móvel, mas ela é definida não por nós. Ela é definida pela justiça eleitoral, que, inclusive, é quem, como eu disse aqui, arca com essa questão. Com relação à que nós chamamos de concepção política da estratégia de defesa, é que ela está baseada em alguns parâmetros, está certo? quais são eles? Democracia, desenvolvimento, como a gente colocou aqui, participação, transparência, enfim, essa é a concepção política que nós damos às escolhas e às orientações. E, como bem disse aqui o Ademir, é o inventário, porque, de fato, é um inventário que nós temos dentro do livro branco. Essa é a concepção política, está sentada nisso. democracia, transparência, desenvolvimento, em linhas gerais, é isso. Ok? Muito obrigado a todos. Está encerrada a coletiva. Muito obrigado. Até mais. Acabamos de acompanhar a entrevista coletiva em que os ministros da Defesa, Raul Jungmann, do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etigói, e os comandantes da Marinha, Exército e Força Aérea, apresentaram um balanço da atualização do planejamento das Forças Armadas para os próximos anos, que foi apresentado ao presidente Michel Temer durante reunião realizada nesta quinta-feira. Durante o encontro, foram apresentados ao presidente e aprovados por ele a política, os objetivos e a estratégia nacionais de defesa que serão encaminhados ao Congresso Nacional na próxima semana. Outro tema da reunião foi o livro branco da defesa, um documento atualizado a cada quatro anos e que traz à sociedade brasileira e à comunidade internacional esclarecimento sobre as ações das Forças Armadas na defesa e soberania nacionais. O ministro Raul Jungmann também respondeu a perguntas sobre o trabalho das Forças Armadas nas eleições. Ele disse que 25 mil homens vão trabalhar em 408 municípios de 14 estados ao custo de 23 milhões de reais. Toda essa operação. As Forças Armadas vão trabalhar no transporte e segurança das urnas e também na garantia de segurança dos locais de votação e da apuração. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.